O que é isso? Sobe, desce, para, depois joga na meca e faz Sobe, desce, para, depois joga na meca e faz GK pra gente brincar, então desce pro play, você vai gostar Doei, vou me apimentar, quero ver descer até o pai cansar Você quer pular, pular, só vai ter uma regra Se apegar não dura, usar que não se apega Vou te deixar maluca, já tô na mente dela Se você tá no pig, usar que vai te pegar Sim, vem cá jogar pra mim Vem cá jogar pra mim Deus fazia Sim, vem cá jogar pra mim Vem cá jogar pra mim Sobe, desce, para, depois joga na meca e faz Sobe, desce, para, depois joga na meca e faz Gostei, então vou ficar, já apimentei, vai deixar queimar Dancei, quem me vê brincar, se eu descer, você vai aguentar Você quer pular, pular, eu quero pega, pega Pац, po, 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 po Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.